Música Continuamos no nosso terceiro dia de evento, Congresso Nacional de Odontologia Moderna, diretamente do Centro de Eventos Planetário Mercury Lourdes. Continuando aqui o nosso bate-papo, nós estamos aqui de frente com o diretor comercial da Ivoclar, Herbert Mendes. Herbert, muito obrigado por ter aceito o convite e poder falar com a gente. Presidente, vamos lá, vamos iniciar pelo que o Congresso está trazendo como objetivo, não só este ano, mas todos os anos, que é a Odontologia Moderna. E como que a Ivoclar tem a participação nessa transição do convencional ao digital? A Ivoclar Viva Dent, há dois anos atrás, ela apresentou para o mercado, por ocasião do IDS, o Congresso que acontece, em uma de uma manhã. Ela apresentou suas tecnologias digitais, e essa tecnologia está chegando no mercado este ano. Então, muita gente questionou, ah, por que tanto tempo? Bem, a Ivoclar Viva Dent, por tradição, ela costuma colocar no mercado aquilo que vai ser, eu não vou dizer permanente, mas aquilo que vai ser realmente, que vai trazer credibilidade para o profissional dentista. Ou seja, ela traz aquilo que não haja, que não dê margem de dúvidas para os nossos clientes adquirirem. Por isso que essa demora. Então, nós vamos ter oportunidade de agora, em novembro, estar apresentando para o mercado nacional, nossa nova tecnologia. E o que é importante, né, é dizer que a Ivoclar Viva Dent, ela não só vai oferecer uma tecnologia através de equipamentos. A Ivoclar Viva Dent, ela vai apresentar uma solução completa. porque a origem da Ivoclar Viva Dent está em apresentar consumos. Então, ela vai trazer consumo mais equipamento, resultado final, soluções completas para os profissionais que buscam hoje essa tecnologia. Então, ela está bem consciente, a Ivoclar Viva Dent está bem consciente em estar lançando no mercado essa nova tecnologia, porque temos certeza que vai ser uma revolução. Então, a despeito do que já existe no mercado, respeitamos o que já existe no mercado. Porém, sabemos que vamos apresentar algo inovador. Inovador. E não chega a ser nenhuma demora. É um tempo necessário para que algo que vai permanecer no mercado possa chegar e se consolidar. Com certeza. Porque sempre escutamos, ah, Ivoclar Viva Dent está atrasado. Atrasado em quê? A tecnologia, ela é atualizada a cada dia. Então, ela vai vir dois anos após, porém, com uma tecnologia atualizada. Atualizada. E é o que a gente costumou ver e está vendo até agora em todas as palestras. Os palestrantes falam muito a respeito dos materiais, insumos que utilizam da Ivoclar. Inclusive, agora há pouco, nós estivemos batendo um papo com o doutor João Paulo Leão. E ele falou a respeito do cimento que ele utiliza nos laminados cerâmicos. E foi uma dúvida muito grande de diversas pessoas que estão acompanhando as nossas transmissões. Então, é exatamente isso. O resultado desse preparo todo é o uso dos profissionais. E a gente costuma ver grandemente nas palestras. Agora, vamos falar a respeito do projeto do Meeting Ivoclar, que aconteceu esse ano e que foi um sucesso. Em março? Em março, exatamente. Exatamente. Esse projeto surgiu há quatro anos atrás. E apresentamos para o mercado aquilo que a Ivoclar Viva Dente gosta de fazer. Que é apresentar tecnologia, apresentar ciência. Então, é uma empresa. É por isso que nós temos aí distribuído no mundo institutos de ensino, dos quais chamamos de ICD. Esse ICD é nosso, é um instituto de ensino que está distribuído em vários países do mundo. Por quê? O objetivo dela é justamente esse. Está próximo ao profissional, profissional dentista, profissional técnico, passando as qualidades dos produtos, bem como o seu uso, as técnicas de uso do nosso produto. Então, nós buscamos fazer isso de uma maneira centralizada, reunindo os maiores nomes da odontologia brasileira, durante três dias no Meet, o qual intitulamos de PS-Mex Internacional Meet. E que foi um sucesso. Foi um sucesso total. Exatamente. Herbert, agora fala um pouco para a gente a respeito dos projetos futuros. O que a gente pode aguardar de projetos? Às vezes, até como esse, de eventos, ou material que a Ivoclar está preparando. Olha, o dizer que os projetos futuros da Ivoclar, pode-se dizer que são os atuais. Porque o dia a dia dela é esse. Uma renovação constante. É uma renovação constante. Então, os projetos futuros é o atual. Nós vamos estar aí com a nova tecnologia, que seria a digital, que é um projeto que lá fora já está, já é fato, já é uma coisa concreta. Vamos estar trazendo para o Brasil. Então, dizer que os projetos futuros, ele advém justamente do presente. Então, a Ivoclar Vadente é uma constante evolução. E está aí o logo que a gente procura enfatizar, que é a Ivoclar Vadente, né? Paixão, visão e inovação. E a despeito de tudo isso, a Ivoclar Vadente, ela procura chegar ao profissional antes de qualquer outra coisa, antes de produto. Ela procura chegar ao profissional com paixão. É por isso que, graças a Deus, nós temos hoje um ambiente bastante favorável de relacionamento, porque ela põe acima de qualquer coisa a paixão. Ela respeita, antes de mais nada, o ser humano, antes de vê-lo como um consumidor de produto. E com isso, podemos dizer que somos sucesso no Brasil. E a gente costuma ver isso exatamente em todas as campanhas do Cláudio Vadente, que essa junção do ser humano, sempre ter uma imagem representativa do ser humano, juntamente com esses materiais, que o resultado final é exatamente o sorriso, a perfeição no sorriso. Nós tivemos a oportunidade de receber ontem o nosso diretor de vendas para a América Latina, que foi anunciado como o próximo presidente da companhia, que será oficializado, ou seja, o seu ingresso, de fato, acontecerá 1º de julho do ano que vem. Então, ele já está anunciado como o novo senhor, é um profissional de 44 anos, e uma das coisas que ele saiu daqui realmente, é a primeira vez que saiu no Brasil, ele saiu daqui bastante motivado, porque ele viu o seguinte, o brasileiro sorri, ele viu o brasileiro sorrir demais, então, e com isso ele levou algumas mensagens, levou alguns projetos em sua cabeça para atuar fortemente aqui no nosso mercado. Que ótimo, é, a gente pode esperar aí grandes coisas. Mas agora vamos falar sobre a nossa parceria, a parceria do Conon, que antigamente teve o seu nome como MIT, Nabi Clélio, e a Ivo Cláudio Vadente. A gente sabe que é de anos, ou seja, é uma parceria de sucesso que vem se renovando a cada ano. Fala um pouco para a gente a respeito dessa possibilidade. O laboratório Clélio foi inovador, nesse sentido de promover alguns cursos para profissionais dentistas, e nós, aquilo que eu falei, tendo essa visão de educação, nós nos associamos, nos aproximamos do laboratório, para justamente fortalecer esse tipo de evento. E em fortalecer o evento, vamos trazer mais profissionais dentistas que terão condições de conhecer mais as inovações. Dentro da nossa filosofia de trabalho, apesar de sermos um grande parceiro, mas nós também temos a consciência que outras empresas concorrentes têm que estar presentes, como aqui estão. Então, o importante para a Ivo Cláudio Vadente é justamente que os profissionais dentistas saem daqui com vasto conhecimento, independentemente de ser Ivo Cláudio Vadente ou não. Quanto a Ivo Cláudio Vadente, nós temos uma equipe que garantimos o nosso trabalho. Então, não existe nenhum tipo de preocupação e temos um evento como esse concorrente. E quanto mais agregarmos, eu acho maior de benefício para o cirurgião dentista e para o TPD. Exato. E a gente costuma ver isso, inclusive, em diversos eventos. A Ivo Cláudio Vadente chega a ser uma empresa parceira, inclusive até propulsora do conhecimento, que evento que acontece no Brasil, o Congresso, tem a participação da Ivo Cláudio Vadente. Como que funciona? Existe, de fato, esse comprometimento com o ensino, a educação? E aproximar cada vez mais... A Ivo Cláudio Vadente tem como base isso. Levar, através do parceiro, através do profissional dentista, levar as técnicas para o mercado. Isso aí é uma filosofia da empresa. Acima de tudo. O customer, que eles falam, é o alvo principal. Ou seja, o cirurgião dentista, não visando... É óbvio, não vamos ser hipócritas e dizer que não visando dinheiro. Nós somos um homem de negócio. A empresa é uma empresa de negócio. Porém, para se enxergar a esse resultado final, ela se preocupa muito que essa trajetória seja bastante alicerçada e que dê realmente um retorno duradouro. Exatamente. O Rebich, eu queria agradecer a sua participação aqui no Espaço Estúdio de Labicléia Digital e espero que a gente possa voltar a trocar essa ideia, quem sabe, no próximo ano. Muito obrigado pela oportunidade. E vocês que estão nos assistindo, eu desejo aí sucesso na profissão de vocês. Um forte abraço.